Graças a Deus. Aleluia. Estrema a mão para cá, irmãos, em nome de Jesus. Irmão César, por gentileza, vem cá. Estrema a mão para cá. Irmão César, coloca a mão aqui na garganta dele. Coloca aí, irmão César. Estrema a mão para cá, irmãos, em nome de Jesus. Deus soberano, Deus eterno. Ele já foi um médico. E o médico disse, Senhor, que ele não tem capacidade de estar sendo operado porque ele vai perder a sua voz. Mas foi o Deus que opera e não deixa sinal. Nesse momento, Deus querido, está aqui o teu servo. Ele está aqui, ó Deus querido, acreditando na tua cura. Nesse momento, eu repreendo esse mal que está sobre a sua garganta. Que ele possa, Pai querido, testificar. Que ele possa testemunhar que o teu poder efetuou em prova a vida dele. Nesse momento, Pai querido, toca agora, fazendo a cirurgia. Toca agora, Deus querido, lançando por terra toda a enfermidade baseada na garganta. Seja repreendida pelo poder do nome de Jesus. Estamos orando aqui, Pai querido, porque eu sei que tu és o Deus do milagre. O Deus que opera. O Deus que faz. E nesse momento, Deus querido, toca sobre a vida dele. Você vê na tua cura para que ele possa voltar para o médico e o médico vier dizer que não tenha mais nada e que ele vier testemunhar que o teu nome operou na vida dele. No nome santo de Jesus, nós queremos te louvar, porque tu és santo em nome de Jesus. Amém. Apoio.